Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é que você disse? e também quando viram alguma coisa queira, você pode ver se queira mais alguma coisa queira, você pode entender melhor. O que é que a pessoa queira, ela vem de água e pular e depois de uma forma de ira e depois de uma forma de um esmercado e um plato, um plano de um lugar que você pode ver você pode ver que você pode ver que esse é um lugar de uma forma de um lugar. de forma, o quão se é ação, que não tem uma ideia de que o nosso é o que o nosso prigio é nós não temos de fazer atleta. Agora, os governos se 주�am e aí, nos ocuparem de algumas estruturas, então, nós terás um trabalho de fazer um prigio weinigalado. E depois, a outra coisa é que é a salvação. A salvação que é difícil de ver, quando se descer, é muito fácil de ser. E quando a salva a pânia dê, ela vai dar uma forma de ser. E a salvação que está por um dia. Dr. Sabe, qual é a salvação de Sariyeta? qual é a salvação? Calcium é uma coisa que o que Jesus usa na conversa está que o organismo, a gente tem o que o tamanho da sua aula é que o organismo seja da sua vida. Então, os estudos dos médicos, os estudos dois serão semelhante, e sóndio em 15% se mais então o distância de quem está é que sóndio em que a pessoa de morrida que vai deslux santar ator fica um pouco bem correção bem correção Berenice N.C. eu quero sair járei porque já neste isso aqui eu vou dizer que é que o Down é a melhor que o Down é bem e o Updra como a ar para dar o Down E aí doasse do que o deusa o projeto da igreja, devemos devemos para todo o projeto da igreja. . 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 o pessoal que você conhece seu nome? Sir, é Rakesh de Mãesur. Rakesh de, onde está? Mãesur, Karnataks é, sir. Karnataks é, você quer saber? Sir, o que você quer saber? Sir, esse é o Nareal Cup, ele que é abençado, o que você pode usar para o que você pode usar? se você é Obrigado. 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 1,5 hectare que de 1 hectare, e, E isso está muito. Que nem... O que é que é que é essa língua, então se você vai dizer que tem uma língua, então se você vai pedir que você tem uma língua muito forte. Sim. e também que o número 90 é uma situação maior, então vamos dizer que os anos em você tem que você exerce que você tem que mais necessidade de ter. Então, é muito importante, isso é mesmo que você tenha que você tenha que se com o mercado de 80ºC e 1.5ºC e 1.5ºC e 1.5ºC e 1.5ºC, então isso significa porque não é fosfos da alirão Então nós falamos do potasium com isso tem como limites de um pouco então isso fará com que isso tem pouco assim como o estacionamento isso tem as ele um que estão nas jilares que E aí E aí Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir